E aí galera, beleza? Hoje eu vou trazer pra vocês aqui um pack de timbres da atualidade aqui, tá? Do momento Você pode ver aqui que tem vários timbres Vou tratar, deixando o link na descrição aí, totalmente grátis aí pra vocês, galera Lembrando que eu tô usando o contact 6.5.2, tá? Eu creio também que isso aqui abre no 6.2.2, não tenho certeza Mas o que eu tô usando aqui é o 6.5.2, tá? Então eu vou mostrar alguns timbres aqui Tem um primeiro timbre de fantasia aqui, ó Muito usado, né? Então, pra vocês aí, né? Esse pack é bacana, que vocês podem ter vários timbres aí Num canal só aqui, né? Num sample só do contact Vou mostrar pra vocês essa guitarrinha aqui, ó Distorção Tem esse LED aqui também Bacana Esse LED com fantasia também, que é bem top Tem esse bacana Esse aqui também, ó Outro LED Acordeão letice, né? Bem comum O modulete aqui que vocês podem estar usando também Top, né, pessoal? Esse sax aqui É um pack bem bacaninha, viu, pessoal? Tem esse aqui, ó Tem esse aqui, ó Still drum Top Vox em guinea aqui E, por último, esse piano aqui E, por último, esse piano aqui Então, pessoal, é isso aí Então, pessoal, é isso aí Esses packs aqui ajudam bastante Que vocês têm vários timbres aqui No mesmo pack, né? Dentro do contact Vocês podem estar mudando aqui Gravando em midi Depois já transformam em áudio direto E são timbres muito bons, né? Pode ver a qualidade desse piano aqui Bem top, né? Bacana Vou estar deixando o link na descrição Aí pra vocês fazerem o download E é isso aí Espero que vocês gostem do vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos E valeu! E até o próximo E aí E aí Obrigado.